O próximo, Sky Team. Sky Team, tá aqui pra cima? Time do espaço. Time do céu. Pilot and Copilot Work Together to Land Planes. É um jogo de aterrissar avião, é isso mesmo? 30 euros, hein? A gente tá gostando dos preços, hein? Preço bom, 30 euros. É, ok, hein? Eu tô achando esse jogo aqui. Jogo pra dois jogadores. Jogo pra dois jogadores. É, dois jogadores, 15 minutinhos, é um papo 1. E dois de peso. Então a gente já começa a entender por que o valor dele é 30 euros, né? É, vai ser um jogo menor mesmo. Vai ser um jogo menor mesmo. Tem dados, tem um plano de... Tem um painel de avião ali pra tu estabilizar o avião e poder pousar ele. Ó, é um piloto e um copiloto trabalhando juntos pra aterrissar o avião. Isso, e é um cooperativozinho. E é secreto, né? É, tem coisa secreta ali. Tem cara de ser como aquele Capitão Sonar, né? De repente, tem uma vibe Capitão Sonar pra dois jogadores. Pois é, cara. Ó, ó. Interessante. Olha. Cara, pra mim, parece que ele vai ser engraçadinho. Vai ser gostosinho de jogar. É. Eu traria esse jogo pra poder experimentar. Sim, sim. Tipo, chegar aí. Vamos jogar uma paradinha aqui rapidinho. Vamos ver mais no design. Vamos falando aí. Ó, mecânicas, é limitação de comunicação, não vai poder falar. Jogo cooperativo e dice rolling. Arrolamento de dados. Se eu me botou, tem dado ou quero. É pra ver o que eu quero. Ó, o designer dele, ele tem alguns jogos aqui. Tem esse Sky Team, que é o seu lançamento. Cara, esse explito. Tem um chamado Warms and Furious. É, eu gostei desse nome. Fazendeiros e Furiosos. Gostei do bom humor, né? É, ele tem um cara que tem um bom humor. Beleza? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu sou um cara que... Sou um cara que... Que jogo de dois não me pega. Não é uma parada que, tipo assim, Ah, eu quero ter jogo pra dois. Não sei porquê. É difícil, né? É, o jogo não me pega. Eu acho que é um perfil próprio. Eu vou muito no jogo. Eu vou jogar o do amiguinho. Me provando que o Henrique tenha isso, pra poder jogar com a Renata, né? A namorada dele. E aí eu vou na aba, vou jogar. Então, pra mim, vai no jogo do amiguinho. O jogo do amiguinho. Eu vou me interessar. É, eu me interessar. Eu confesso que realmente eu fui... Isso aí parece ser alguma coisa importante. Teremos alguma coisa nova aí, né? É, tem o visual maneiro. O tabuleiro tem uns elementos meio diferentões, assim. E a coisa de ter um jogo de dois com esse impedimento de comunicação. É... Então, vocês ganharam no interessado. O próximo, Evacuation. É esse aí. É esse eu vou de hype real, tá? Eu aviso lá. Esse aí tem cara de ser o jogo do momento. E eu tava dando uma lida sobre ele mais cedo. Ele tem um negócio que eu li e falei, cara, eu preciso ver isso acontecendo. Eu preciso entender como é que o cara fez isso. E o Radimistritte, né? É, é. Que eu acho que é o cara do momento. Eu acho que ele orou o Pfizer da parada. Tá relançando o meu chip yard. E tá trazendo aí o... Não é ele? Ele é a mais representação do Êxodos, né? É, é. E aí, como é que esse Evacuation funciona? Ou, pelo menos, como é que ele diz que funciona, que me deixou interessado. Ele é um jogo que tem dois mercados. O plot dele é o mesmo lá do To the Moon, que a gente tava falando. Eu disse, olha, tem coisa melhor com esse tema aí, que vai vir pra frente. Eu tava falando do Evacuation. O Evacuation, ele tem dois mercados. Ele tem o mercado da Terra e o mercado que tá sendo construído, que tá sendo inventado. O novo planeta. Tá sendo inventado num outro planeta. Então, você tem que conseguir migrar um mercado para outro mercado. Que maneiro isso, cara. Então, as coisas que você produz na Terra, você tem que conseguir, de alguma forma, migrar esse teu poder de produzir pro outro mercado, que você vende aqui. Eu falei, cara, eu olhei o negócio e falei, cara, eu nunca vi isso. O jogo, ele não tem um mercado, ele tem dois. E você tem que migrar, pelo que eu entendi, lendo sobre... Como é que é essa transição de mercado, né? O RV pra real, né, cupide? Exatamente. Como é que... Porque, pelo que eu fui entendendo, esse mercado da Terra, ele vai minguando. Você vai produzindo cada vez menos. As coisas ficam cada vez mais caras, mais difíceis de fazer. Foi o que eu entendi, tá? E aí, de alguma forma, você tem que pegar um mercado que tá dentro de colapso, pra saber tirar, né, o melhor proveito dele, pra construir um mercado em outro lugar. Não, e deve ser maneiro, porque vai... Tipo assim, enquanto um tá barato e o outro tá caro, vai mudando a balança, né? Vai ficando mais caro num e mais barato no outro. Ó, agora babou, hein? Agora babou. Chegou quem? O Henrique. Ainda bem que a gente já falou da Mindcrash aqui. Se a gente tivesse falado da Mindcrash... O Henrique demorou a chegar, porque ele tava evacuando. É. Demorou a chegar. Cara, eu tô muito curioso, porque eu sou um cara que eu gosto de jogos de mercado. Jogos econômicos, com entrega de produtos, né, com preço de mercado, de commodities, de variação de preço, né, que nem tem no Clãs da Caledônia, por exemplo. Legal. Você vende mais, aí tá mais barato, você compra, ele fica escasso no mercado, ele fica mais caro, e por aí vai. Então, isso já é a minha primeira justificativa. E a segunda é o currículo do cara, né? O Vladimir Sush, ele é do Cidades Submersas, do Praga, do Pulsar, que eu gosto muito. E eu sou muito triste por ter vendido ele. É, eu vendi o Pulsar, porque eu precisava vender por causa de espaço, e eu sinto muito por isso, porque eu gostei do Pulsar. O Last Will, sempre me falaram muito bem dele, mas eu nunca joguei Last Will. É bacana, né, cara? Achei bacana. O Woodcraft. É, antigo. O Woodcraft, a gente jogou lá, o maceteiro, sacou? Que eu achei bacana, legal, mas achei que faz temas de burocracia. O Eduardo e o Cacá ficaram apaixonados, acharam bem foda, não foi? Gostaram bastante do maceteiro. A gente jogou, tava até uma festa de criança do lado. É, a gente jogou em situação estrela. O Chipiard, eu não conheço. O Messina, 1347, joguei lá no Orne. Bacana, bacana. Gosto muito dele, mano. O Messina, assim, pra mim, é um jogo muito bacana. Então, pelo conjunto da obra, Faro, hoje sim, tá? Hoje sim. Hoje, pra mim, Evacuation é hype real. Hype real. É, eu colocaria ele no hype real, sim. Eu li pouco sobre ele, mas o Romulo me vendeu bem ele aí no que você leu sobre ele. É, de novo, eu posso... O Chipiard foi o primeiro jogo, assim, realmente pesado que eu joguei e eu saí traumatizadíssimo. Jorando que eu nunca mais ia jogar aquele jogo na vida. Jogo com o Zabandor, Jogo com o Zabandor. Eu joguei com o Bousada. Boa, ele tá muito pede, né? Isso, sei lá, 2009, 2008, um negócio assim. É, foi logo, sei lá, deve ter sido o terceiro ou quarto jogo moderno que eu joguei, o Chipiard. É, então, sei lá, pode ser que eu ache o Evacuation um saco. Terrível. Que eu nunca mais queira jogar de novo. Mas eu quero ver isso que o cara me prometeu acontecendo. Pra mim, o hype é real. Cara, ele nem é pesado assim, tá com peso 3, tá? De repente é um jogo que eu vou... Ele nem é um puta jogo pesadão, não. Ele não é um puta jogo pesadão, não. De repente tá do meu tamanho aí... Tá com peso 3, tá bem ok, bem entregue. Mecânica, Industry Manufacturing, Racing, ou seja, deve ser uma cuida pra quem consegue fazer tudo primeiro, né? Ficção Científica, a não, isso é categoria, falando em merda. Mecânicas, gerenciamento de mão, High Gas, Lowest Scoring, é aquele do... Não é quem faz mais, é quem fez a menor, maior pontuação. Isso. Isso é uma mecânica que eu gosto. É, tem que fazer um equilibrinhozinho aí, isso é muito maneiro. Aqueles caras ruxador, que querem sair que nem um desesperado, tu vai ter que saber equilibrar. É a mecânica do... 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 De to eat, o Sirius, que eu sou apaixonado por ele. Tem que montar duas paradas de maneira. É, e a mecânica brilha no Tigre Zelflatch, né? É, no Tigre Zelflatch também. É, no Tigre Zelflatch também. Tem fase de você pegar coisa, então tu deve produzir, né? Fazer coisinhas ali pra produzir, pegar. Pick up delivery e tem o modo solo. Interessante. O Henrique botou aqui que esse jogo vai ser a versão boa daquele Earth 667C. Ah, eu desconheço. Eu desconheço esse aí. Esse eu não conheço. Bem, então a gente chega na conclusão que é hype, né? A gente coloca ele no hype real junto com o Hegemony e com peso 3, o jogo médio. Sim, com certeza. Mostrando que nós somos pessoas muito equilibradas. É, porque a gente só tinha colocado um ar em pesadão. Aí todo mundo vai ficar com aquela coisa. Ah, isso é tudo tarja preta. Aqui a gente navega em vários espectros. Eu sou vela ou tarja preta. O próximo aqui é de porradeiro viking. Epa. Eu esqueci o nome, mas tá entre as capas mais bonitas que eu já vi, tá? É o viking, não é céltico. Celtai. Ferex, achou a capa linda. Achei essa ilustração maneira aí. Eu acho que eu gosto de jogo com o carão na capa. O Heit, Damiô, esses jogos todos acham bem maneiro. Aquele ruim pra caralho, mas que tem a capa maneira, que é do fundo do mar. Que tem uns bichos do fundo do mar. Ah, é abisso. 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 Acha de maneiro. Então, ó, Celtai. É celta isso aqui, celta. 40 euros. Vamos lá. 1 a 4 jogadores, 50 a 100 minutos. E mais um peso 3. Mecânicas, influência de área, gerenciamento de mão. E Rondel, que é uma mecânica que o Eduardo Felipe gosta. Gosta. Tá aí na tela a carinha do jogo. Tabuleiro maneiro. Tabuleiro individual de jogador aí com um monte de coisinha pendurada. Cara, vi nada sobre o designer Rolando Sá. Porra, Rolando Sá. Que é o cara... Meu Deus, ele... Ah, aquele jogo do Fernando Pessoa, que até vai sair aqui no Brasil também. É o nome do Pessoa. É o nome do Pessoa. Ele fez o Porto. Esse Porto não conhece. Eu tenho curiosidade pra jogar o Porto. Eu também tenho. Então, gente... Sinceramente, sinceramente, não vi nada que me chamou a atenção. Pareceu um grande balde demais do mesmo. Pode ser que eu jogue, se transforme o jogo na minha vida. Mas eu não simpatizei com ele, não. Meu santo, como é que a gente tá nesse espaço democrático de falar a besteira que eu quiser. Eu olhei, cara. Seria um jogo que eu ia passar no canto do meu olho e eu ia pro próximo stand e continuar vendo. Eu jogo no máximo, jogo do amigo. É, cara. Jogo do amigo. Eu também, no máximo, jogo do amigo. Então é isso. Ele tá perigando ele de sacanagem só pela repetição de tudo. Repetição de termo, repetição de mecânico. Ele não vi nada aí que eu falei. Opa, isso aqui parece algo que eu não degustei ainda. Se ficar de bobeirinha, vai pra o tá de sacanagem. Vai pra o tá de sacanagem. O próximo é o Barcelona. Já quero que o Edu fale aí, porque o Edu jogou ele na sexta-feira. É o querido aí, né? Já fala aí. Barcelona. Curti muito o Barcelona. É o vídeo dessa semana. Sexta-feira tá lá no canal. Não perdam. Não perdam. Não perdam. Que tá o vídeo dele lá no sexta-feira. Vai sair sexta-feira o vídeo. Cara, o Barcelona é do... Como é que é o nome do cara? O Dani... Dani Garcia. Do Dani, do Dani. É o do... Dani Garcia. É o segundo jogo dele, né? O Arbórea tá na brincadeira do Antônio Garcia. Cara, por que que eu tô... Por que que eu falei? Por que que quando a gente falou do Arbórea... Eu tava aguardando pra falar isso. Dá uma moral pro cara, né? Pro Dani Garcia, né, cara? Porque... O cara tem dois jogos, né? O Barcelona e o Arbórea, né? E, cara, eu achei que ele acertou bem no Barcelona. O Barcelona é um jogo que... Ele tem mecânicas já usadas, né? Mas ele faz um bom uso de mecânicas já existentes, né? O Barcelona, a gente tá reconstruindo o Barcelona no século XIX. Ele tá urbanizando o Barcelona, que era... Ficava dentro de muralhas, era tudo apertado, não tinha saneamento, nem nada. Então, está urbanizando o Barcelona. E, cara, você se sente fazendo isso. Jogando, entendeu? São vários urbanistas ali trabalhando pra construir a cidade. Tem a trilha do Fabrício? Tem isso. É, tem a trilha do Fabrício, que é o... É o Idelfon Cerda. O arquiteto urbanista é responsável. Mas quando a gente... Como eu tinha, a gente tinha esquecido o nome. Eu falei, vamos subir aqui na trilha do Fabrício. E, cara, ele tem muito do que aconteceu no real. E funciona bem. As mecânicas são muito bem colocadas. Tem um... O jogo é bonito, o jogo é bom. Ele tem uma mecânica ali de alocar trabalhadores, entre aspas, né? Você tem os cidadãos, que você bota eles nas interseções das ruas. E no final das ruas tem as ações. Então, quando você bota um cidadão, um grupo de dois cidadãos ali, numa interseção da rua, você faz as ações que estão no final das ruas. E esses cidadãos que você coloca ali nessas interseções, você vai usar eles depois, tanto os que você colocou, quanto os que os teus amigos botaram, pra fazer as construções, pra construir os quarteirões de Barcelona. Então, são mecânicas que já existem, não tem nada de novo, mecanicamente, no jogo. Mas eu gostei bastante que tá sendo usado de forma nova. Mecânica já existente, usada de forma nova. O jogo tem um tempo bacana de jogo. A gente levou aí um ano, um ano, um ano, um ano, um ano. É aquele tipo de jogo que não tem uma duração definida, de rodadas definidas, mas ele acaba depois de três pontuações. É como se fosse uma corrida, né? Você precisa andar os treks ali pra pontuar, né? Quando o treks chega no final, você pontua. Então, tu não pode ficar moscando. Tu não pode ficar guardando, farmando ali, mó tem um pau. Tem que saber. O jogo tem três pontuações, ele vai acabar depois de três pontuações. Só que até chegar essas três pontuações, vai depender muito do que você vai fazer, de como você vai construir. Jogo bem maneiro, cara. Bem maneiro o Barcelona. Fala aí, Romulo, o que você acha? Vou falar por último que eu vou dar o ponto de vista do Urbanista. Então, eu já dei uma olhada, já tinha, quando vocês marcaram de jogar, coisa tal, e eu sabia que o jogo tava aqui pelo Brasil, já tinha pra dar uma olhada. Eu acho que parece ter alguns truques legais ali de interação entre os componentes, você fazer aquelas interseções entre os lugares. Mas, sinceramente, até pelo pitch que o Eduardo deu agora aí, eu, no máximo, jogo dominguinho. Assim, tipo, pareceu ok, uma boa. Parece um bom jogo de verão. Parece alguma coisa que você vai comprar agora, jogar esse ano e vender ano que vem pra pegar o próximo jogo do verão. Então, não diria que tá no hype, não, mas diria que é mais um bom produto lançado desse ano. Não vi nada assim que subisse pra mim. Ó, o peso dele aqui, ele é de 1 a 4, 60, 90 minutos, 3.3. Eu achei que ele tá mais pesado do que ele é. É, é porque assim, ele tem muita coisa pra você fazer. Ele tem muita coisa pra você fazer. Eu não senti vendo vocês jogarem. É, você tem que... Ele tem diversos minigames ali, entendeu? Entendi. É, você tem as ações. Dentre as ações que você pode fazer, tem ações super simples, que é simplesmente ganhar recurso. E tem ações que vão te colocar dentro de um minigame, que, por exemplo, é andar com bonde nas ruas de Barcelona. É uma ação. E tem o minigame da catedral também, né? Pra você ajudar. É, aquilo ali, a catedral é detalhe. A catedral, até o autor fala que colocou aquilo ali só por colocar. Vamos ficar de fora. A catedral, mas o grande minigame do jogo mesmo é tu andar com um carro ali, com um bonde por Barcelona, que é uma... É assim, é a ação mais complexa do jogo, entendeu? Tá. Que eu acho que é o que te coloca ali no... Dentro do joguinho. Dentro do joguinho, é, exatamente. Cara, são dois minigames que tem esse de andar pela cidade, que vai maximizar as ações que você vai fazer e construir os quarteirões, que é uma ação obrigatória, que é o que faz o jogo andar pro final, né? Cara, vamos lá. Ele é um city building. City building já me pega. Já me pega. Já quero. Eu não joguei com vocês porque eu fiquei parado 20 minutos em Deodoro, voltando de trem, na sexta-feira passada. Ficou tudo parado, eu não consegui enxergar tempo. Então eu já gosto. E... E isso que eu tava conversando. Esse jogo, ele retrata o momento que Barcelona perde a cara de uma... de uma cidade medieval e passa a se modernizar, virar uma cidade contemporânea, moderna. Isso aí. Tá? É isso aí. Então se você for agora no Google Maps, agora não, depois da live, bota Barcelona, que tu vai olhar de cima, ela é toda simétrica com os blocos dela. A ideia dela é muito parecida com o de Brasília, de fazer blocos individuais autossuficientes. Isso, exatamente. Você teria as moradias, no embasamento, o comércio e dentro, os partes. Cada bloco desse viveria, não é que viveria isolado, mas você teria uma qualidade de vida absurda. Você não teria que andar 500, 1 quilômetro pra comprar pão, por exemplo. Você teria isso mais perto. Já não é o caso de Brasília. É a questão das ruas também, né? As ruas são largas. Tem a Grande Diagonal. Poderem ser frescas o dia inteiro. A Grande Diagonal, que é a avenida que corta a cidade inteira lá, a Grande Diagonal, que é o nome da rua, que corta esse tal, não sei o que. Então, tipo, os arquitetos urbanistas, eles vão pra Barcelona e inspiram nisso. Além de ser enfeitada, entre aspas, por obras do Gaudí, que é um dos grandes arquitetos da humanidade, sacou? Ele tem esse pensamento urbanista, que a gente quase não vê. Aqui no Rio a gente vê muito isso em bairro. Ipanema é isso. O Grajaú, o Grajaú foi o primeiro bairro planejado do Brasil. O bairro do Grajaú aqui no Rio de Janeiro. Sacou? Ele foi planejado. Qual o nome do engenheiro? Foi do arquiteto pro engenheiro, que é o engenheiro da rua principada do Grajaú, que eu esqueci o nome agora. Engenheiro Richard. Engenheiro Richard. Alguma coisa. Então, é muito maneiro. O jogo estava retratando disso. E no jogo tem aquele lance que a gente estava conversando, né? O projeto inicial era fazer só duas arestas do quadrado de habitação. O resto é tudo parque, para você ter ventilação cruzada. Mas era muita gente para ir morar lá. Exatamente. Eles fecham as quatro arestas com construção e deixam o parque só no meio. Quadratinho. Aí tu perde ponto quando você faz isso, né? Tu perde o ponto do arquiteto lá. Porque o arquiteto humanista fica puto, porque você está construído do jeito que não era a ideia dele inicial. O Galdi, você tem ele no jogo também. Ele aparece no modo solo. No modo solo tem o Galdi, que é um nipplezinho lá. Maneiro. Eu, o Fabrício, boto nele no interessado, né? Eu estou interessado em jogar ele. O Romulo botou o jogador amiguinho. Cara, eu já joguei, mas eu coloco, por eu ter gostado muito do jogo, eu boto no interessado. Porque você jogou o do amiguinho. Mas eu joguei do amigo. Joguei do amigo. Agora tem outro aqui que o Lucas Amiune até botou lá no grupo hoje, perguntando sobre. Esse aí eu... Eu tenho alguma... Eu pensei e pensei... Puto da hora. The City of Silver. A cidade da praia. Eu tenho visto muita coisa no Instagram sobre ele. 60 doletas. E eu boto esse T aí mudo, tá? Que fica mais engraçado. Cuna. Cuna hora. Cuna hora. Opa! 60 euros. Fabrique a prata, né? Esmelte o Precio Silva. Desenvolva uma cidade medieval e construa catedrais góticas. Cara, já me pega, tá? O Tão já me pega. Você tem que construir cidade alguma coisa? É city building, é econômico. Acho que ele pode, pessoal. Eu sou alusão. Já me pega. 2 a 4 jogadores, 60 a 120 minutos, 3.57. Pesadinho. Mecânicas. É, cara, né? Porra, tem action queer. Então você vai fazer ali, é build-up pelas ações, né? Não, build-up não. É fila de ações, não é isso? É escolha a ordem das ações. É escolha a ordem das ações. Influência diária. Fala. Que eu acho que, eu não tenho certeza. É porque tem o mais, nas fotos, né? Você consegue ver uma, mas acho que não. Não ia falar besta, eu acho que é o mercado aquilo ali. Você tem umas coisas com, tipo uns tracks que você arrasta pra poder mudar o valor. Mas aquele deve ser o mercado. Eu perdi que tivesse as ações, mas deve ser o mercado. Agora, interessante que um jogo que parece ter bastante elementos, ser meio médio pra pesado, o tabuleiro não parece ter muita coisa, informação, muitos componentes, né? É, a carta das artes é muito ok. É, em comparação, por exemplo, ao do Freud lá, aquele do Freud. Tem cara de ter um tabuleiro principal e um tabuleiro separado pra você colocar os tiles, pra você poder comprar e colocar. É, tem um negócio que parece ter uma mina aqui. É, você constrói duas coisas, né? Você constrói a cidade enquanto você vai cavando uma mina. Eu achei isso foda. Isso, pra mim, foi o que eu olhei e falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aí que me dá curiosidade de ver, entendeu? Como é que é isso de eu estar montando uma cidade, estar perfurando. Você vê que tem uma trilha dentro da cidade que leva até a mina e você vai perfurando a mina. Então, cara... O Marquinhos botou. Esse é um jogo que vai revolucionar nas peças de madeira. Como assim? Porra, pode ser que tem um jimipãozinho pequenininho de casa com um detalhezinho. Perfuradinho, né? Perfuradinho. Foi a ideia da mesma, foi a ideia. É, a cara dele tá boa e é daquela editora tcheca, né? É, da CGE. Ah, é? É, daquela editora tcheca, né? O nome da editora tcheca é Jogos Tcheca. É, Cuna Hora é da editora tcheca. Tamanheira, mas caralho é isso. Cuna Hora, hein? Tem moedinha de metal, tem moedinha de metal. O jogo é mó gótico, né, cara? O jogo é gente gótica. Retrato passado aí, mano. Ó, tá com cara que os vezes anos só fizeram isso. É, é. Assim de churubal só isso. Cara, eu vou te falar que eu tô num hypezinho aqui, tá? É, pra mim acendeu uma chaminha de hype também. Acendeu uma chaminha de hype. Vamos, coloca ele ali no hype real e vamos ver se sobrevive. É, eu não acho que isso aí. Pela editora, a negociação com a Devir, né? Devir. A Tcheca é que negocia com a Devir. É mesmo? É. Ah, é, é verdade. Então, vamos torcer aí. É tudo madeira. Tem a técnica nova que eles anunciaram. Então, estamos aí, ó. Cuna Hora. Cuna Hora. Tá chamando a atenção da rapaziada.